e olha a situação gente pelo amor de deus olha só como é como é que o brasil vai para frente nem como é que tá o cara do caminhão e o pessoal saquearam tudo o brasil que nós estamos é esse aí ó viramos a uma carreira de televisão e o pessoal pegado meu deus aí ó vaurinha aqui ó perto de são miguel é que está bem graças a deus e aí é tudo bem com você e aí e aí e aí E aí E arrebentou o assoalho do baú Do baú do assoalho Vai, vai, vai Vai, vai Sol da frente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Agora aqui, beleza? Vamos Vamos, vamos Esse pneuzão bom, rapaz Do caminhão dele, não tem como rodar Não, cara, isso aqui foi Então lá foi a carreta E aí E aí E aí E aí